Olá amigo trader, olá amigo investidor, aqui é Paulo Ramírez, PC Tedesco. Estou fazendo aqui um estudo comparativo entre várias bolsas de valores pelo mundo, mais o ouro e a famosa criptomoeda, o Bitcoin. E vamos aqui analisar a performance desse primeiro semestre de 2023. Estou gravando hoje dia 1º de julho, já terminamos o primeiro semestre. E o que a gente pode constatar, pessoal, que o Bitcoin bate de longe a performance dos outros ativos. Com incrível valorização de 82,74%. Em segundo, a Nasdaq, com 38,75% de valorização no ano. O índice das empresas de tecnologia lá dos Estados Unidos. Logo atrás, o índice Nikkei, o índice da Bolsa Japonesa, com 27,19% de valorização. Depois, o nosso IBOV dolarizado, com 24,24%. Olha a dobradinha aí, 24,24%. Logo após, vem o SP500, com 15,91%. O DAX, o DOIT 40, o DEU 40, o índice da Bolsa Alemã, com 14,77%. O CAC 40, o índice da Bolsa Francesa, com 12,21%. E o nosso IBOV, com 11,01%. A gente pode ver aí o SP500, a Bolsa Alemã, a Bolsa da França, o IBOV, aí embolados. Depois, o OURO, com 5,26% de valorização. O Dow Jones, com 3,8% de valorização. E o CAC 100, o índice da Inglaterra, da Bolsa Inglesa, com 1,04% de valorização. E a Bolsa de Hong Kong, a gente vê aqui o índice Hang Seng. Caiu menos 4,37%. Eu vou elencar depois no texto aí os ativos que estudamos. Mas, com certeza, fica claro e evidente que o Bitcoin ganha de braçada de todos. Paz e bem e muito ganho, o resto vem. Até o próximo estudo, pessoal. Fiquem com Deus, que Deus nos guarde, proteja e ilumine. Fiquem com Deus.